Vem cá, nego, fazer aqui umas perguntinhas aqui do nosso candidato aqui. Ah, lá vem o nosso vereador. Diga, nego, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você vai ficar aqui um pouquinho vossa? Pode. Meu primo, o que é que você tá achando aí da campanha de Aquirais? A campanha tá um pouco lenta, muito fraca. Para os candidatos novos, mais lenta ainda. A campanha tá funcionando para os candidatos fortes, os eleitos. Tá funcionando, mas para os candidatos pequenos, o que faz a base do partido, tá um pouco esquecida pelos candidatos. Primo, e você como candidato a vereador da sede do município, o que é que você tá achando? Você acha que as suas propostas são boas? Você acha que você vai ter uma chance? Eu creio que sim, porque a minha proposta é uma das melhores que tem. A minha proposta foi a seguinte, vou repetir, eu acho que a quarta é a quinta vez. A minha proposta é que o meu salário de vereador, eu vou abrir mão para comprar uma máquina de cavar poço profundo. E vou cavar poço em toda a cidade do Caim do município de Aquirais. Aí diz que a gente tem um cargo de assessor, dois e três. Vai ser exatamente os funcionários que vão trabalhar nessa máquina aí. Vai ser o assessor do povo, não o meu. Entendeu? Ah, então você tá de parabéns, quer dizer que eles não vão ficar na câmara só recebendo e trabalhar quatro vezes por mês. É, vai resolver pelo menos um terço desses problemas de água que tá faltando aqui na Aquirais ainda. Muito boa, né? E o povo pensa também que na sede não tem problema de água. Você que é taxista da sede do município, a sede também tá faltando água? E muito. Tem localidade aqui na sede mesmo que tá faltando água. Muito falta, problema de água nós temos aqui ainda. Prime, você acha que quem vai levar essa campanha é o onze ou o quinze? Ou você acha que tá pra pau? Essa campanha é uma campanha que hoje eu não vejo favorito. Estão todo mundo escondido. Ninguém vê ninguém. Tivem muita candidata vereadora nas casas dos outros. Se eles andam por aí, é nas escondidas, né? Neg, você diz que os guias eram tudo onze, né? Há quatro anos atrás? Não, o onze surgiu agora, né? Os onze eram tudo quarenta, né? Aí deu uma caída medonha, caiu para onze, né? Aí agora caiu para quinze, aumentou um pouquinho. E o seu número, Neigo? Meu número é cinquenta e mil. É a melhor proposta de Aquiraz é você. É uma das propostas que eu faço, mas eu vou trabalhar mais pelo município. Vou investigar todos os que pudermos. Candidato, o que você acha aí da administração? Eu vou responder primeiro ele aqui.